Confira agora as atrações do programa Mais Você, dessa sexta-feira, dia 25 de março de 2022. Ana Maria Braga traz mais uma mensagem do dia para você refletir, pensar e, claro, compartilhar. Ainda tem dicas para você, comerciante, evitar golpes de clientes e também como você pode se proteger e ver seus direitos. Ana Maria Braga ainda dá uma dica para quem quer perder peso com saúde apenas pulando corda. Essas são dicas fáceis e simples que qualquer pessoa, claro, com preparação física e com acompanhamento médico profissional, pode fazer em casa. Da culinária, Ana Maria Braga ainda dá uma receita de biscoitão de polvilho que fica uma delícia. E essa receita você confere no primeiro link aqui na descrição desse vídeo, completa a receita passo a passo. Ainda tem algumas outras dicas e, claro, pode ser que Ana Maria Braga comente sobre as notícias do dia e sobre Big Brother Brasil 2022. E aí, o que você achou do programa da Ana Maria Braga de hoje? Gostou? Deixe seu joinha, compartilhe e inscreva-se no canal caso não seja inscrito ou inscrito. Muito obrigado pela sua atenção, fiquemos todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, abraços e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho